Amiga, você não sabe a mensagem que eu acabei de receber. Nem sabe, amiga. Então, aquele grupinho lá que convidou a gente pra uma festa privada. E vai ser que vai ser a segunda. Então, vamos preparar nosso look. Vamos preparar nosso look. Ai, amiga, vai ser muito boa essa festa. A gente tem que se divertir muito. Ai, amiga, vamos arraçar. Não vai no mesmo. Eu espero que não tenha nada de errado. Eu vou te dar um pouco mais. Eu vou te dar um pouco mais. Eu vou te dar um pouco mais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É o que não é? É isso aí. Tá bom. Tá bom, né? É isso aí. Saia, eu não quero. Eu não quero. Saia, eu não quero. Sério, não. Saia! Saia, eu não quero. Por favor, me deixe em paz. Por favor. E você não vai falar pra ninguém? Se você falar, vai ser pior. Me solte! Você não acha que ela tá demorando muito, não? Verdade, amiga. Tô demorando muito. Amigo, o que aconteceu com você? Onde você estava? Você tá bem, amiga? Eu tô muito mal. Mas o que aconteceu? Fale pra gente! Eu não sei, amiga. E você fala pra mim, ele mata. Tchau. 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 Tchau.